O senhor está fazendo o que aqui no centro de fisioterapia? Eu vim procurar cura. Ah, tá, que o senhor está aqui com... Que legal, está aqui com... Tudo bem? Qual é o seu nome, senhor? O senhor tem quantos anos? 28. O senhor nasceu aqui no campo? Foi, nasceu aqui. Ah, que legal. O senhor é casado, tem filho? Solteiro. Trabalha aqui? Não, trabalho aqui. Que legal. Obrigado pela entrevista, senhor. Aí, boa fisioterapia. Olha só que legal. Aqui é muito bacana, né? Olha só que show, hein? Que bacana. Aqui sempre atendimento aqui na Autodesk, né? Aqui tem um cafezinho também, aqui que as meninas fornecem aqui o cafezinho, né? Pois é, olha só que legal, hein? Deixa eu até aqui abrir a porta aqui pra ele. Olha só. Olha só que legal, hein? Aqui falando com as meninas do cafezinho, né? Olha só que bacana, hein? 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 Obrigado.